De tudo, ao meu amor, serei atento. Antes, é contar o zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, se encante mais no pensamento. Quero viver em cada um um momento, e em seu louvor, e desfalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu canto, ao seu pesar, com o seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe é a morte, a angústia de quem vive, quem sabe é a solidão, o fim de quem ama. Eu posso ali dizer pelo amor que tive, que não seja imortal o custo que a te ama, mas que seja infinito enquanto doe. Eu sempre vou sofrer, a esperta desventura de viver, 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 por toda a minha vida. tristeza não tem fim, felicidade sim, tristeza não tem fim, felicidade sim, felicidade sim. Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Nela, menina, que nem me passa O doce balança, cabelo do mar Doça no corpo dourado, sol de padrinha Seu balançado é mais um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, eu estou tão sozinha Ah, eu estou tão triste Ah, eu estou tão triste A beleza que não é sobrinha Que também passa sozinha Ah, se ela não sopresse, mas quando ela passa O mundo é feliz e a gente de graça Seu balançado é mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo é feliz e a gente de graça De repente Do riso fez-se o branco Silencioso e branco como a bruna E das bocas unidas fez-se a espuma E das mãos espalhadas fez-se o espanto De repente Da calma fez-se o vento E dos olhos desfez a última chama E da paixão fez-se o pressentimento E do momento imóvel fez-se o drama De repente, não mais que de repente Fez-se de triste o que se fez amante E de sozinho o que se fez contente Fez-se do amigo próximo distante Fez-se da vida uma aventura errante De repente, não mais que de repente Tantas por você fez-se o quê? E das bocas unidas E das bocas unidas E das bocas unidas E da paixão E da paixão E da paixão E da paixão A primeira vez ela achou, mas resolveu brincar É que os momentos felizes tinham deixado a raiz de você E nada Depois perdeu a esperança, porque o Fernando me cansa de ver É, madame, tem cena por dia em que a casa cai Cê vai curtir, seu deserto vai Mas deixa não vai me acertar, se eu puder acertar Se eu puder acertar, se eu puder acertar E uma bebida por perto, porque você pode ficar certo e vai chorar A primeira vez ela vai me acertar, se eu puder acertar A primeira vez ela vai me acertar A primeira vez ela vai me acertar, se eu puder acertar A primeira vez ela vai me acertar, se eu puder acertar E aí então fica uma flor, cortada Nada convencida, porque o seu denominador é o amor O que é que briga sem ser ouro? Mulher de topo É a companheira perfeita Quando levanta, quando deita Vai dar com as luzes e pistas Se não tem tudo, faz a pista Depois que torna de casa A noite ainda manda a brasa Sua virtude A paciência Seu dia bom A sexta-feira Sua cor propícia O verde As flores são pendores Rosas Flores de macieira Mulher de gêmeos A mulher de gêmeos não sabe o que quer Os mais tirantes de isso é uma boa mulher A mulher de gêmeos não sabe o que faz Mas por isso mesmo é boa demais Nunca avance na mulher de câncer Seu planeta é a lua, e a lua é sábio Só vive na sua É muita pegada E quando pegada, pegada pesada É a mulher que ama com muito saber Me tocante a cama, não sei o que dizer A mulher de leão Brilha na escuridão A mulher de leão Mesmo sem fome Pega a mata e come A mulher de leão Não tem perdão As mulheres de leão Leão a ação Poeta operário e capitão Cuidado com a mulher de leão São fiumentas de antagônicas Solares e domicais Irmãs áureas e sardônicas E muito, muito liberais Estes sonhos Não tem uma lua de leão 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 Olha só Não tem mais uma lua de leão Se fora em estadio Ela virgem ou não sei Mas mal é de origem Mulher de virgem aceita a gente Isto é Seja em que não Assumente S.1 Pan Pan diminuindo Nada de dinheiro e há de falta. O condomínio é a flor, a virgem é o dia do lar. O palo de filha se fez. São duas regras naturais. E na cor, na cor, em espécieza. Na existência militar. A mulher de Lívia não tem muita vida na vida. Quer ver uma liberada contente, ter um presente. Quando está indo atrás, a mulher de Lívia fala em seu lugar. Se você afastar, liga o vídeo com o vídeo ou sem vídeo. Salve Verãozina, que guarda um vídeo na corda da espina.